Olha, gente boa, o Instituto do Meio Ambiente divulgou um novo relatório da bauneabilidade das praias do litoral norte. Vamos voltar com ele, o nosso amigo repórter Alexandre Piqui, que está com o nosso mochilique. E aí, porque todos aí querem saber, né, Piqui, onde dá pra tomar banho sem se preocupar com a sujeira e tudo mais. Tá calor aí, amigo? Tá calor, viu, Elber? Olha, tá um sol pra cada um aqui em Joinville. E pra quem pega esse trânsito que mostramos agora no início do Balanço Geral, a notícia que vamos dar é animadora. Porque, de acordo com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, 75,8% das praias aqui do litoral catarinense estão próprias para o banho de mar. Então, pouquíssimas pessoas vão pegar esse trânsito e chegar à praia e ver aquela bandeira vermelha, desagradável. Aqui nas praias, aqui pertinho da gente, eu vou dar aí a situação agora das bandeiras nas praias, da abaneabilidade das praias aqui. Vamos lá, começar por Barra do Sul, viu? O canal do Linguado, em frente à rua Otto Fielder, está beleza, está ok, deve ser evitado, perdão, pelos banhistas. Em Barra Velha, tá imprópria para o banho de mar, em Barra Velha. A praia de Barra Velha, em frente ali à rua Antônio Moura, está imprópria. A Lagoa da Barra Velha, ali na altura da rua Plácido Gomes de Oliveira, está também imprópria para o banho de mar. Em São Francisco do Sul, Praia da Paulas, em frente à Praça da Figueira, Praia da Enseada, em frente à rua Acre, Praia da Enseada também, em frente ao posto Guarda-Vidas e em frente à rua Minas Gerais, tudo com bandeira vermelha. Então, pessoal, fiquem atentos aí, então, às bandeirinhas que estão fixadas na praia, para dar aquela analisada se o banho está favorável ou não. Olha, muita gente, né, o Elber, acaba enfrentando todo esse trânsito e quando chega lá, às vezes não, é, tá nem aí para a bandeira vermelha, acaba entrando no mar. Isso, a pessoa precisa ficar atenta que corre o risco de contrair algumas doenças, porque aquela água não está tão limpa assim. Então, vale ali ficar atento à sinalização, bandeira verde, ok, dá para dar aquele mergulho gostoso nesses últimos dias de 2018, Elber. Obrigado.